Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Vou dar uma paralisada aqui no grupo pra gente conversar a respeito de um assunto sério e que eu queria uma adesão pela nossa amizade e pelo respeito ao ser humano. Queria uma adesão grande do nosso grupo porque é uma questão até de humanidade essa campanha que a gente tá procurando fazer, certo? Aqui no grupo são 161 pessoas, certo? E a gente sabe a questão de como é que tá o Rio Grande do Sul, certo? E vai ser um pouquinho de cada um que vai conseguir melhorar alguma coisa pra vida daquele pessoal. Nós aqui somos todos ligados às coisas do campo, né? Ao apecuário, à agricultura, certo? E eu queria usar esse espaço do nosso grupo e queria falar com cada um de vocês pra gente fazer uma doação mínima pra gente mandar simplesmente água ou então um kit de higiene pessoal, certo? Queria mandar 161 fardos de água pra lá. Um fardo de água eu consegui o preço de R$10,68, certo? E comprando na quantidade daqui do grupo o cara consegue fechar pra mim a R$10,00, certo? Então, eu queria conversar com vocês pra cada um fazer uma doação de R$10,00, certo? R$10,00 pra gente mandar um fardo de água pro Rio Grande do Sul. Essa doação vai ser através do meu Pix, certo? Na hora que eu estiver comprando eu vou filmar vou bater foto do cupom fiscal na hora que eu estiver entregando eu vou filmar, certo? Nós podemos entregar em dois locais ou em três ainda estou pra confirmar uma é uma transportadora que todo material que está saindo está saindo através dela a outra é uma igreja da glória aqui na Avenida Oliveira Paio em Fortaleza e o outro é um grupo de pessoas que fazem esses ralis, certo? Os Sertões é uma... alguém do grupo deve conhecer tem uma loja que tem aqui em Fortaleza que o dono é gaúcho, certo? É gaúcho e ele está disponibilizando carros pra sair pra lá, certo? É... Tanto o kit de higiene pessoal quanto a água sai a R$10,00, certo? Eu vou colocando vocês vão fazendo a doação e vão mandando no meu pessoal o comprovante do Pix que eu vou fazer uma lista aqui no grupo das pessoas que já estão fazendo a doação tá certo? Pessoal é uma... é uma questão de humanidade se vocês vissem os vídeos se vocês abrissem os vídeos do que está acontecendo lá é... famílias dizimadas crianças trancadas dentro de casa presas no sótão da casa na parte mais alta da casa e os pais mortos embaixo tentando salvar as coisas os animais as plantações todas acabadas esse povo não tem praticamente nada estão com a roupa do corpo eu acho que é uma questão humanitária de ser... simplesmente ter amor ao ser humano a gente fazer essa doação de R$10,00 eu sei que tem muitos aqui no grupo que... é... tem uma condição de vida é... que são pessoas humildes mas R$10,00 não vai fazer tanta falta e vai com certeza é... fazer bem ao coração de cada um que fizer isso tá certo? quem quiser doar mais quem quiser pagar dois fardos de água bota R$20,00 quem quiser pagar três bota R$30,00 e diz... pode dizer Dante compre uma água e um kit de... 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 higiene pessoal esse kit de higiene pessoal vai uma escova de dente uma pasta de dente um absorvente dentro do kit certo? é... então pessoal a campanha é essa o desafio ao grupo é esse tá certo? nós somos 161 pessoas e eu queria que a gente fizesse 161 doações certo? porque esse grupo aqui foi montado há mais ou menos dois anos três anos são de pessoas amigas e eu tenho certeza que cada um de vocês tem um pouquinho de Deus no coração e vai procurar ajudar beleza pessoal? posso contar com vocês? tô aguardando aí valeu um abração